Março finalmente tá aí, agora a gente tá mais perto da estreia de Godzilla vs Kong E o diretor garantiu que não vai dar empate, um dos dois vai ser vencedor Agora resta saber se é o deus atômico ou o rei primata que vai se dar bem Fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar quem vai ser o campeão e porquê Fala aí nerds, beleza? O diretor de Godzilla vs Kong mandou a real, um dos monstros vai perder Ele deu uma entrevista no GN FanFest e explicou que seu desejo é entregar uma luta definitiva entre eles E responder de vez quem vence essa luta, olha o que ele falou Eu só queria fazer com que essa fosse uma verdadeira disputa, eu queria que você saísse com uma resposta Quero que não existam mais argumentos, essa é a decisão, você não precisa mais debater Você assiste ao filme, aquele é o Godzilla, aquele é o King Kong, eles estão se batendo e um vence, é isso A gente sabe que esse embate entre os titãs vai ser épico, só não vai ser mais épico que o seu like Galera, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de Godzilla vs Kong E não esquece de ativar o sininho, quem aí não tá ansioso pra ver os dois gigantes se pegando? Putz pessoal, eu tô arrepado demais pra esse filme, mas fica aquela dúvida, time Kong ou time Godzilla? De um lado a gente tem um gorilão de 158 toneladas com músculos gigantescos E do outro o Godzilla com 90 mil toneladas e um bafo atômico que destrói tudo A única vantagem que o Kong parece ter sobre o Godzilla é o machado que ele usa pra contê o raio azul do inimigo O machado é feito daquela placa que tem nas costas do Godzilla que quando ele ativa o raio atômico, elas ficam azul Então de alguma forma esse machado consegue barrar a rajada, e isso pode ser um grande diferencial na decisão do campeão O que a gente vê nos trailers é que o Godzilla tá dando uma de vilão e tocando o terror Enquanto o Kong é visto como herói, salvador Se liga no que o diretor Adam Winger disse Não quero estragar o filme, mas posso dizer que você verá o Godzilla fazendo coisas que ele nunca fez Os dois agirão de maneiras diferentes, portanto existirão muitas surpresas divertidas E digamos que Godzilla causará muitos problemas nesse filme Digo, você pode ver no trailer, ele tá causando muitos problemas E o mais divertido é que quando ele tá fazendo isso, ele tá destruindo muitas coisas e gerando caos Eu consigo me divertir com isso Uma das melhores partes de fazer esse filme é ter o Godzilla malvado Ele toca o terror O cara tá colocando o Godzilla como vilão, o Godzilla malvado E por essa lógica a gente pode, não tô falando que a gente deve Mas nós podemos presumir que o vencedor nesse cenário é o Kong Calma lá, não tô dizendo que eu sou o time Kong, não é isso Todo mundo sabe que o bem sempre veste o mal no final O herói sempre derrota o vilão E foi o próprio cara que fez o filme que disse deliberadamente que o Godzilla tá agindo como vilão Nessa situação sim, a gente pode dar vitória pro Kong Mas galera, uma coisa que Rodeiro adora fazer é colocar algo por trás do cara bonzinho Pra ele agir de forma errada Isso pode ser visto no trailer, quando a Madison fala que tem alguma coisa provocando o Godzilla Tem alguma coisa provocando ele que não estamos vendo aqui Eu concordo com você E se a gente voltar nos outros filmes, a gente vê que o lagartão atômico foi herói o tempo todo Então tem algo ou alguém fazendo ele agir como vilão em Godzilla vs Kong Poderia ser o próprio Kong que tá provocando ele? Vendo por este lado, o vencedor seria o Godzilla O enredo colocaria ele como vilão, dando um motivo pra ele agir assim No caso, a presença do Kong E a partir do momento que esse motivo é eliminado da equação O Godzilla volta como herói e vencedor E fora isso, o Godzilla tem vantagem no peso 90 mil toneladas contra 158 Tudo bem que o Kong é mais leve, mais ágil e tem os músculos Mas é a mesma coisa de colocar um elefante contra um cachorro E não é exagero O rei dos monstros pesa quase 600 vezes o peso do Kong Ele ainda tem a rajada atômica Que o coloca a milhões de quilômetros à frente do gorila O Kong até tem um machado que pode segurar o raio Mas a minha opinião, aquela arma serve apenas pra manter a luta equilibrada Porque senão o Godzilla acertaria uma rajada no Kong e pronto Não teria nem luta De qualquer forma, quem for realmente vencedor vai passar por uns maus bocados Até levantar o troféu Olha, eu vou ser sincero Eu curto muito o King Kong e todo o passado dele na nossa cultura Mas eu não posso deixar de ser time Godzilla Eles estão querendo que a gente acredite na vitória do Kong pelo marketing do filme Mas vão acabar colocando o rei dos monstros como campeão Mas eu não acho que o Kong vai morrer Eles nunca jogaram um nome tão importante fora Ambos os cajus devem continuar no monstroverso Independente do resultado dessa batalha Galera, eu fiz uma enquete lá no Facebook perguntando quem ia ganhar essa luta E o Godzilla massacrou o Kong nessa enquete Foram mais de 500 votos contra cento e pouco do Kong E pra você não perder outras enquetes e também notícias sobre o mundo nerd Segue o Nerd Da Hora nas redes sociais É arroba Nerd Da Hora Segue lá E você cara, time Kong ou time Godzilla? Quem é o seu campeão? Comenta aqui embaixo qual dos dois vai ganhar Eu quero ler o que você acha E não esquece de deixar um like Me dá essa moral aí, por favor Muito obrigado pela sua presença até aqui Vejo vocês no próximo vídeo Até mais, nerds